Você não está emagrecendo mesmo fazendo dieta e o motivo ainda é um assunto pouco falado e que provavelmente ninguém te contou ainda. Então fica até o final desse vídeo para você entender o porquê você faz dieta e não emagrece. Olá, meu nome é Malu de Carvalho e você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. E antes de começar esse vídeo, antes da gente entrar nesse tema que ainda é pouco falado, mas que é determinante para o seu emagrecimento, eu quero que você se inscreva aqui no canal, que você clique no sininho para ativar as notificações, que você comente alguma coisa, nem que seja assim, YouTube eu estou aqui, YouTube eu estou assistindo esse vídeo, Malu gostei desse vídeo e clicar no like. Porque tudo isso daqui faz com que o YouTube entenda que você é engajado aqui no canal e que as pessoas estão gostando do vídeo e ele começa a levar o conteúdo para mais pessoas. Então é uma troca, eu trago boa informação para você e você faz isso por mim, beleza? Então vamos lá. Se você é mulher e se você é brasileira, provavelmente você já passou por essas situações que eu vou falar aqui. Você cresceu vendo, na verdade você pode até ter crescido fazendo, né? A partir da sua adolescência, fazendo aquelas dietas que você encontrava nas revistas, né? Na época a gente tinha revista Capricho, a gente tinha revista Boa Forma, que era de mulheres já mais velhas, né? E que passavam dietas, dietas das 1.200 calorias, dieta das 500 calorias, dieta dos pontinhos, né? Você passou a sua vida inteira provavelmente vendo a sua mãe fazendo, suas tias fazendo, suas primas fazendo, amigas sempre chegando ali com um shake milagroso, emagrecedor novo, ou chegando com uma cápsula que derrete gordura, cremes e géis que você passa e põe cinta e emagrece. Você conviveu com isso. E eu sei disso porque eu sou mulher, eu sou brasileira e eu convivi com isso, né? E na nossa adolescência, a gente passava por um processo, pelo menos ali na minha idade, mais ou menos ali nos anos 2000, a gente passava por um processo, assim, de bastante enquadramento de peso, né? Eu tive uma fase bem mais gordinha e eu lembro que eu procurava, eu procurava o shake emagrecedor, eu procurava o chá, não sei das quantas, que perdia peso e tal. Então, provavelmente você já passou por essas situações que eu tô falando aqui. E você chegou a colocar em prática, você fez a dieta dos pontinhos, você fez a dieta da lua, a dieta da sopa, você fez e até conseguiu emagrecer naquele momento e depois volta a engordar tudo de novo, né? Então, aquele efeito sanfona eterno que as mulheres acabam vivendo desde quando elas compreendem que elas têm que se enquadrar em um padrão específico de magreza e tal. Então, provavelmente você fez, você passou por todo esse processo, você entendeu que aquilo ali não tava funcionando porque você perdia peso, depois engordava de novo, perdia peso, engordava de novo. E aí, com o advento aí do Instagram, do YouTube, do Google, a gente tem acesso a informações mais da fonte, né? Então, você começou a seguir nutricionistas, começou a seguir médicos, começou a seguir pessoas que falavam sobre emagrecimento e vida saudável e entendeu que o shake emagrecedor, o processo milagroso do gel, do chá, que aquilo é tudo mentira, que realmente não funcionava, que aquilo não era pra você e que se você quisesse um emagrecimento definitivo e uma vida saudável, você teria que adaptar os seus hábitos, você teria que melhorar os seus hábitos de vida, né? Tanto alimentares como de exercício físico. Então, você chegou nesse ponto. Você foi, pesquisou, entendeu e decidiu mudar. Começou a melhorar a sua alimentação, comer alimentos mais saudáveis, fazer receitas fit, às vezes começou a fazer exercício físico e faz meses, talvez anos, que você tenha feito essas mudanças, mas que você não chegou onde você queria, você não conseguia emagrecer do jeito que você queria. Você não estava tendo a estética que foi vendida pra você que você conseguiria alcançar, né? Mas a gente tem aqui um motivo determinante pra mesmo você melhorando os seus hábitos de vida, você não ter alcançado esses objetivos. E esse motivo é a inflamação. Malu, você fala pra caramba de inflamação e tá, 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 e eu não entendo muito bem o que é. Então, assim, o foco desse vídeo não é falar da inflamação, mas falar que por causa dela você não está atingindo o seu objetivo. Mas é importante eu dar um briefing aqui, assim, do que é a inflamação, né? Então, a inflamação crônica, ela acontece por conta de maus hábitos de vida, né? Você passou anos inflamando o seu corpo com açúcar, com excesso de carboidratos, com alimentos cheios de conservantes, de corantes, de aditivos alimentares. Você viveu uma vida sedentária, uma vida muito estressante. Então, você cultivou a inflamação dentro de você por muito tempo, né? E ela não vai embora, assim, do nada. Precisa haver um foco, precisa haver um olhar pra inflamação. Porque muitas vezes você mudou aí os seus hábitos alimentares, você cortou carboidratos, às vezes cortou glúten, lactose, tirou isso, tirou aquilo, fez um monte de coisa e ainda está com o corpo inflamado, né? Isso acontece porque a inflamação, sim, ela precisa de um processo pra ela acabar. Você precisa tratar o seu intestino, você precisa tratar o seu fígado, precisa haver uma boa detoxificação, uma boa absorção de nutrientes, um bom aporte de nutrientes, um controle da desbiose do intestino. Precisa haver tudo isso, né? Não é só sair tirando alimentos. E muitas vezes também, quando a pessoa começa a fazer uma dieta, ou quando ela começa a se reeducar nesses hábitos, ela entende que ela vai consumir produtos fit, né? Então, ela para de comer bolacha traquinas e começa a comer nesfit. Ela para de comer, sei lá, manteiga e troca por óleo de coco e acha que está arrasando, né? E na verdade, não. Na verdade, não é assim. O que desinflama um corpo é um intestino saudável e comida de verdade. Aquela comida que você não desembala ela de algum lugar, né? Você não tira ela de dentro de um pacote. Você compra comida na feira. Arroz é arroz, feijão é feijão. Fruta é fruta. Legume é legume. Carne é carne, né? Não é algo processado. E a partir daí, é onde o corpo começa a pegar os nutrientes que ele precisa para fazer os processos que ele precisa, né? Sem esses processos metabólicos, não tem como haver emagrecimento. Não tem como você produzir energia e queimar energia. Não tem como você fazer todos os processos químicos que o corpo precisa fazer se você não tem nutrientes suficientes. E para isso, você precisa de uma variedade de alimentos muito grandes. Não é só sobre tirar alimentos inflamatórios, mas de colocar alimentos nutritivos também. Agora, como que a inflamação, ela atinge o nosso emagrecimento em cheio? Acontece que células inflamadas, elas criam uma resistência ao hormônio insulina. O hormônio insulina é o hormônio que pega a glicose que está na sua corrente sanguínea e essa glicose veio dos alimentos, né? E a insulina puxa essa glicose para dentro da célula porque a glicose é a fonte de energia da célula. Então, essa célula tem mitocôndrias lá dentro que vão transformar essa glicose em energia para o seu corpo funcionar. Mas ele funcionar como um todo, para você produzir hormônios, para você pensar, para você se mexer, para você respirar, para o coração bater, para tudo acontecer, você precisa que a mitocôndria produza energia. E para isso, a glicose tem que entrar dentro da célula. Quem faz isso é a insulina. Só que quando você está com o corpo inflamado, com células que estão inflamadas, é como se elas se fechassem, é como se elas bloqueassem os receptores de insulina. Então, você cria uma resistência ao hormônio insulina e, portanto, não consegue trazer energia para dentro da célula. Se você não traz energia para dentro da célula, como você queima energia? Como você queima caloria? Se você não traz energia para dentro da célula, como que você consegue fazer todos esses processos metabólicos que eu estou falando aqui? Não consegue. Além disso, pessoas que desenvolvem resistência à insulina não têm energia mesmo, no sentido literal da coisa, não têm energia para fazer exercício, não têm energia para viver o dia a dia delas. Então, a inflamação, sim, te deixa mais cansada. A inflamação, sim, te faz ter dificuldade de perder peso, te deixa mais retida. A inflamação deixa sua pele pior, muitas vezes causando acne, excesso de oleosidade. A inflamação aumenta suas cólicas e suas dores, no sentido geral. A inflamação prejudica muito as pessoas que têm já doenças inflamatórias ou doenças autoimunes, causando uma piora dessas doenças. A inflamação piora até mesmo a depressão. E esse aqui é um ponto que eu quero te chamar a atenção. A resistência à insulina, ela é em todas as células do corpo. E a gente não pode esquecer que o nosso cérebro faz parte do nosso corpo e que neurônios são células. Neurônios sob resistência insulínica, neurônios inflamados que desenvolvem resistência à insulina, são neurônios que vão morrer mais rápido. Eles não têm mais capacidade de produzir energia. Então, são neurônios que morrem mais rápido, são neurônios que fazem o trabalho deles das conexões neurais mais deficientes, levando as pessoas a terem mais ansiedade, mais depressão, mais vontade de comer. Elas sentem mais fome, elas sentem mais necessidade por alimentos mais calóricos, mais cheios de açúcar, mais cheios de carboidrato. Resistência à insulina no cérebro, além de causar tudo isso a longo prazo, leva sim a Alzheimer. Pessoas com resistência à insulina no sentido inteiro, elas levam a diabetes e essa inflamação e resistência à insulina carrega as pessoas até a obesidade. Então, o que eu quero te trazer de informação aqui que você precisa gravar hoje? Gravar que a inflamação gera uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina prejudica os processos metabólicos do organismo, levando um corpo a não conseguir emagrecer, mesmo fazendo exercício, mesmo fazendo dieta. A resistência à insulina leva a pessoa a ter uma deficiência cognitiva também, depressão, ansiedade, Alzheimer, diabetes e obesidade. Tudo isso, a causa em comum é a inflamação. E uma coisa que você precisa gravar também desse vídeo aqui, guardar isso na sua memória, é que a inflamação, ela vem ao longo de anos, né? Por conta de muitos maus hábitos que a gente desenvolve na sociedade moderna. E que essa inflamação, ela começa a ser tratada a partir do intestino, a partir dos alimentos que você providencia, a partir de uma regulação daquela desbiose que a maioria das pessoas desenvolve por conta desses maus hábitos, né? Então, o que eu quero que você traga de lição desse vídeo? É que não só fazer dieta vai te emagrecer, mas é a desinflamação que é determinante para esse processo acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou aqui até o final, não esquece de clicar no gostei, clicar no sininho para se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, comentar qualquer coisa. Comenta aí, eu gostei, YouTube, tô aqui, qualquer coisa. E se inscreve aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.